Olá, começa agora o Redação TV Campus. As notícias da UFSM você confere aqui. Nesta próxima quinta-feira, inicia o Fórum Concepções e Perspectivas para o Ingresso na UFSM, Sistema de Seleção Unificada, SISU. O evento vai até o dia 17 de dezembro e busca discutir com a comunidade a forma de ingresso na universidade. O debate de amanhã inicia às 3 horas da tarde no Auditório Audimax, localizado no Centro de Educação, no Prédio 16. O assunto vai ser abordado por servidores da UFSM e por palestrantes externos. Os encontros também vão acontecer nos Campos de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Nos dias 28 e 29 de novembro, vai acontecer o primeiro encontro de mulheres estudantes da UFSM. O evento ocorre na União Universitária e o objetivo é debater, conversar e pensar a transformação da sociedade e da universidade. Também serão discutidas as pautas sobre a assistência estudantil para a mulher, a segurança nos campos, a criação de creche para os filhos e uma política de ouvidoria para casos de abuso e violência. Um dos eventos do encontro é a Marte das Vadias, que acontece no sábado e a Marte vai sair da Praça Saldanha Marinho às 3 horas da tarde. Amanhã, às 6 horas, vai acontecer o ensaio da batucada e a confecção das faixas. Na semana passada, o sétimo encontro estadual de carros antigos movimentou o centro de eventos da UFSM. Joseph é dentista e apaixonado por carros desde criança. Dentre os modelos antigos que ele coleciona, um deles é o Ford T. Das cerca de 15 milhões de unidades produzidas entre 1908 e 1927, uma delas foi adquirida e restaurada por Joseph. Esse carro esteve há muitos anos desmontado aqui na cidade de Santa Maria. O senhor nunca chegou a concluir a montagem dela. Não se sabe se ele desmontou, se foi ao longo dos anos, ela foi se descaracterizando. Mas o interessante é que todas as peças originais, todas as partes delas se mantiveram juntas, possibilitando a restauração. A restauração do carro foi um desafio. Difícil é encontrar a mão de obra hoje mais especializada. Isso é muito complicado porque é um serviço muito artesanal, é um restauro de peça por peça. Exige a busca, uma pesquisa bem minuciosa na literatura, para poder deixar o mais original possível. Recuperar realmente como ela saiu de fábrica há quase 100 anos atrás. O Ford T de Joseph é de 1917. Ele foi o carro mais antigo exposto no sétimo Encontro Estadual de Veículos Antigos. O evento reuniu apaixonados por carros de várias regiões do estado. O público estimado foi de mais de 3 mil pessoas. O Encontro Estadual de Veículos Antigos acontece há 15 anos em Santa Maria. Pela primeira vez no Centro de Eventos da UFSM, o evento contou com cerca de 320 modelos inscritos. O encontro é organizado de 2 em 2 anos pela Avasme, Associação de Veículos Antigos de Santa Maria. Um grupo de amigos que amavam esses carros antigos, que continuam apaixonados, em reuniões resolveram mostrar para o pessoal, para que o público possa apreciar, que a gente se sinta orgulhoso dos nossos carros. É um motivo para a gente tirar o carro da garagem, andar um pouco para não endurecer as juntas. Esse carro que está aqui ao fundo, eu sou proprietário dele há 35 anos. Eu comprei quando eu tinha 17 anos, no tempo que nem... Até a namorada tinha vergonha de andar. Mas quando eu comprei, já naquela época, com 17, já era um sonho meu, que já se passava uns 5 anos que eu era apaixonado por carro. Até consegui, na época, eram uns carros baratos, e eu consegui comprar e está aí comigo, meu companheiro, há 35 anos. O encontro foi marcado pela reunião de histórias. O grupo Herdeiros do Passado existe há 8 anos e tem o objetivo de resgatar e preservar a história de motonetas e motocicletas antigas. Nós trabalhamos em grupo, aos finais de semana se reunimos e daí é onde tem uma para restaurar, todo o grupo participa junto. Daí é feita a restauração. Como, por exemplo, aquela lambreta lá, ali, ela foi totalmente restaurada. Daí saiu em torno de uns 14 mil reais a restauração final dela. É um resgate do passado que muitas pessoas chegam aqui e a gente se emociona de chegar as pessoas e contarem a história para os filhos. Ó, filho, eu conheci a tua mãe, a gente andava numa lambreta, fui viajar e a gente andava numa vespa. Então, para a gente é gratificante ouvir esse tipo de história. Outra atração do encontro foi um motor radial de 1941. Por ser um motor confiável, surgiu para equipar aviões militares durante a Segunda Guerra Mundial. E para quem desejou levar um pedacinho do encontro para casa, o evento contou com a venda de veículos em miniatura, placas decorativas e até mesmo peças raras. A professora Juliana Peterman, do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM, foi homenageada pela ARP, a Associação Rio-Grandense de Propaganda, com o Prêmio Reconhecimento ARP 2014. A premiação aconteceu durante o tradicional jantar da propaganda no último dia 20 de novembro em Porto Alegre. O reconhecimento se deve ao incentivo de Juliana para que os alunos participassem da Semana ARP de Comunicação, a oito edições. Na manhã desta quarta-feira, a UFSM mostrou a marca que deve representar o processo de uma nova Estatuinte na Universidade. O repórter Matheus de Abuquerque acompanhou o evento. Hoje, no Salão Emembuí da Universidade Federal de Santa Maria, ocorreu o lançamento da marca da renovação da Estatuinte, um dos principais projetos da reitoria para o ano de 2015. A Estatuinte define os rumos futuros da Universidade. Então, é óbvio que as coisas mudam, a sociedade muda, a economia do país mudou, o cenário mundial mudou, a Universidade precisa se adaptar a esses novos tempos. Não temos dúvida disso. A marca foi elaborada pela Facus Agência, laboratório experimental de publicidade pertencente aos cursos de comunicação social da UFSM. Então, na nossa marca, a primeira coisa que a gente buscou representar foram as pessoas que vão fazer parte da construção do Estatuto. São os alunos, os professores, os técnicos administrativos e também boa parte da comunidade externa. Então, no desenvolvimento do nosso símbolo, nós buscamos, primeiramente, representar as pessoas que vão participar desse processo. A marca, na verdade, ela é cara, ela vai dizer o que é, no caso, a Estatuinte. Então, a marca tem que representar muito bem o que a Estatuinte está querendo passar. Após o lançamento da marca, as entidades presentes ressaltaram a importância do debate para que, no ano de 2015, tenhamos um projeto de Estatuinte conclusivo. A comissão da Estatuinte é presidida pelo professor Clóvis Guterres. O objetivo é que o processo seja efetivado ainda em 2015. Bom, essa comissão começou reunindo as entidades, inicialmente, em 15 de abril deste ano. No caso, depois, no decorrer das discussões, foi sendo ampliada para os atuais 24 membros, no caso. Com representação da Reitoria, do Conselho Universitário, representação da SUFIS, da CEDUFIS, da TENSE e do DCA. Então, são oito representantes de cada categoria. As diversas entidades que compõem a comissão da Estatuinte também se fizeram presentes. As sessões sindicais que lidam com os técnicos administrativos da universidade pautam, entre outras coisas, mais representatividade. Nós queremos, principalmente, adequar o Estatuto da Universidade à nova realidade, à nova conjuntura econômica e social da sociedade brasileira como um todo. E defender o projeto Universidade Cidadã para os Trabalhadores, que é um projeto feito pela Federação, a FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos de Universidades Brasileiras. Que é um projeto de lei, que há mais de 20 anos está tramitando no Congresso, nós defendemos. Que é uma universidade com um cunho mais voltado para a classe trabalhadora, com um cunho mais social e seja referendada pela comunidade, pela sociedade. Nós gostaríamos de ocupar um espaço mais de acordo com as funções e termos a capacitação da pós-graduação, que é importante que os cursos de pós-graduação sejam valorizados e que a instituição faça uso da capacitação que os servidores adquiriram. É importante ser incluído nesse processo até para somar, e acho que a instituição precisa valorizar essa força que nós temos de capacitação. O atual estatuto data do período militar. Já houve duas tentativas de mudança do documento nos anos 90. Ambas não obtiveram sucesso. A luta por mudanças no projeto da universidade mobiliza muitos dos membros da comissão. Nós estamos diante de um momento histórico que é completamente diferente dos momentos anteriores. Acho que nós aprendemos com os momentos anteriores. Nós, nas duas tentativas anteriores, achávamos que a correlação de forças que se estabeleciam em torno da Estatuinte não seriam suficientes para emperrar o processo. E nós aprendemos com isso. Então, hoje, nós estamos preparados para cobrar da comissão, para cobrar da gestão, para cobrar da comunidade universitária a sua participação no sentido de fazer acontecer isso. Eu acho que a grande diferença desse momento é que nós estamos mais maduros para tocar o processo com mais responsabilidade. Essas pautas sobre a questão de repensar a nossa política educacional, qual é a perspectiva da universidade, eu acho que são importantes. E os estudantes têm que estar participando desse processo, porque nós, da gestão do DSEC, acreditamos muito no protagonismo do estudante e na construção do seu conhecimento. Então, está debatendo a universidade, está debatendo o regimento dela e como que isso vai impactar na vida do estudante e no profissional que ele vai se formar. Então, acho que é mudar a perspectiva educacional e isso vai impactar diretamente na vida dos estudantes, no dia a dia e vai fazer com que a gente consiga formar os estudantes com uma nova perspectiva, que não seja tão voltada para o mercado, para a economia, mas voltada para a questão de atender as demandas sociais da nossa sociedade. Muitas vezes a gente não consegue atender as demandas aqui de Santa Maria ou das cidades onde tem sedes da UFSM. Então, aí acaba se voltando sempre para o mercado, para o exterior, para a economia e não em atender as demandas que estão na nossa região, que estão no nosso país. O debate para a Estatuinte segue forte na UFSM. Ele já tem olhos, voz e agora um novo e bonito rosto. Aconteceu na tarde de hoje uma palestra sobre as práticas socioambientais no ambiente de trabalho. A atividade foi ministrada pela professora Ana Maria Merck, do Departamento de Biologia da UFSM. Estiveram presentes servidores e alunos da UFSM, além da comunidade da região. A palestra faz parte da programação do curso de formação de agentes de educação socioambiental promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Porto Alegre é uma metrópole que ainda guarda dentro de si um pouco da cidade pequena que foi um dia. No DOC Nacional desta semana, você conhece a trajetória da capital do Rio Grande do Sul desde a chegada de 60 casais imigrantes até os dias de hoje. O documentário é uma realização da TV Escola. A capital do Rio Grande do Sul cresceu e se modernizou, sem abandonar as suas tradições. Porto Alegre é uma metrópole que ainda guarda dentro de si a pequena cidade que foi um dia. O DOC Nacional vai ao ar logo mais às 9h30 da noite. E hoje nós ficamos por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.